Com a minha língua eu posso sentir doce, salgado, azedo ou amargo, gostoso é o sentido, com ele eu vou provar muitos sabores, o sentido é o paladar. Com a minha língua eu posso dizer doces palavrinhas e a Deus agradecer, gostoso é o sentido, com ele eu vou provar muitos sabores, o sentido é o paladar. Muitos sabores, o sentido é o paladar. Oi crianças, viram só que musiquinha legal do paladar, viram por onde que a gente sente o gostinho das coisas? Pela nossa boca, isso mesmo chama-se paladar, hum gostinho bom né pessoal? Então é isso pessoal, aqui na nossa atividade vocês vão pintar o que vocês mais gostam de comer, se é a pipoquinha ou se é o hot dog. Hum, a tia Vanessa prefere o hot dog, adoro o hot dog, mas também gosto de pipoquinha, só que eu prefiro o hot dog. E vocês, pintem e depois manda para a tia Vanessa, combinado? Beijo, tchau! Tchau!